Família, uma história de dois jovens, a Bíblia dos Homens De um livro de dois jovens que vocês vão gostar muito Ele vai te ensinar lá seu nome melhor, como se livrar de todas as dores amorosas E aí eu amo, eu quero que vocês se inspiram nesse livro Porque a vivência que hoje nós jovens estamos vivendo A faculdade passa perguntando de coisa, mas se a gente se sentir rebaixado A gente não vai ser nada, não ensinei você na sessão a pessoa melhor Aprender as coisas que você não saiba É um livro totalmente bom Al contato